Bem, outro ponto que nós podemos destacar em relação à barra de tarefas e o seu estudo, percebe? Nós estudamos lá que tem o botão iniciar, que dá acesso ao menu iniciar, dêem dicas sobre a sessão intermediária e aqui aparece a área de notificação. A área de notificação da barra de tarefas, além de apresentar a data e a hora do sistema, pode apresentar outros ícones que notificam tarefas ou atividades do sistema. Por isso que ela é chamada de área de notificação. Por exemplo, nós temos um símbolo aqui que permite remover hardware e ajetar mídia com segurança. Quando eu conecto um pendrive no meu computador e depois eu quero remover o pendrive da porta USB, antes de remover o meu pendrive da porta USB, eu recomendo clicar aqui e pedir para remover esse hardware, esse pendrive ou essa mídia com segurança. Porque quando tu pede para remover com segurança, o Windows vai te dar um alerta dizendo que tu já pode remover aquele dispositivo com segurança. E aí tu retira o dispositivo depois desse alerta. Isso é importante para não causar nenhum dano no arquivo armazenado naquele pendrive ou até na porta USB ou no próprio pendrive. Então quando tu for remover um dispositivo USB, como por exemplo um pendrive do teu computador, interessante aqui dentro da área de notificação clicar e pedir para remover o hardware e ejetar mídia com segurança. Outra ideia que eu tenho dentro da área de notificação é acessar a central de ações. A central de ações, quando o usuário clica, abre mensagens do sistema. Observa, a central de ações que é representada por essa bandeirinha, quando tu clicar vai exibir mensagens do sistema. Essas mensagens da central de ações, inclusive o usuário pode pedir para abrir a central de ações, aí vai abrir ela lá no painel de controle, mas a central de ações mostra mensagens do sistema que podem ser de segurança ou de manutenção. Essas mensagens podem estar rotuladas em vermelho, e aí serão mensagens importantes, eu tenho uma mensagem importante, por exemplo, ou podem ser rotuladas em amarelo, que serão consideradas apenas tarefas sugeridas. Então a central de ações representada por essa bandeirinha na área de notificação pode ser acessada clicando aqui na área de notificação na bandeirinha, ou pelo painel de controle que também tem o item central de ações. E quando tu acessa a central de ações ou repetir a informação, tu exibe mensagens do sistema. E essas mensagens, como eu disse, podem ser de segurança ou de manutenção, rotuladas em vermelho são mensagens importantes, rotuladas em amarelo são tarefas sugeridas. Tu pode visualizar isso pedindo para abrir a central de ações clicando nessa opção. Depois nós temos também o símbolo aqui de rede, que mostra se tu está ou não conectado numa rede ou na internet, também permite o usuário clicar para escolher o tipo de rede, de qual a rede ele vai se conectar. Inclusive muito útil para rede sem fio, é claro. Aqui nós temos o controle de volume e temos data e hora. Quando o usuário clica na opção data e hora, aparece a caixa de diálogo data e hora, que permite o usuário alterar a data e a hora do sistema. Permite o usuário. Então vamos só repetir a informação. Tu clica aqui, aí tu pede para alterar as configurações de data e hora. Quando tu pede isso, o que eu posso alterar de configurações de data e hora através desse ícone? Como o próprio nome diz, alterar a data e a hora do sistema. Também posso alterar o fuso horário do sistema. Posso alterar configurações para o horário de verão. Observa, já tenho data, já tenho hora. Posso alterar o fuso horário. Posso alterar configurações para o horário de verão. Posso também definir o que chamamos de relógios adicionais. O que são relógios adicionais? Tu clica e define até dois relógios adicionais. Aí quando tu clicar, lá na área de notificação, em data e hora, vai aparecer o relógio principal e pode aparecer mais dois relógios adicionais com o fuso horário de outros locais do mundo. Então nós podemos também configurar relógios adicionais. E também podemos configurar o horário na internet, que é sincronizar a hora do teu computador com o servidor de horário na internet. Então repetindo, o que nós podemos alterar quando clicamos em data e hora e pedimos para alterar as configurações de data e hora? Nós podemos então alterar a data e hora do sistema, o fuso horário, configurações para o horário de verão, definir relógios adicionais, até dois relógios adicionais, então tu vai ficar com um principal e mais dois relógios adicionais de outros fuso horários, e também o horário da internet, que sincroniza a hora do teu computador com o servidor de horário na internet, deixando a tua hora sempre correta de acordo com esse servidor. Bem, isso para data e hora, né? Então quando a gente tem essa ideia aí da área de notificação e seus recursos, só voltar um pouquinho aqui, basicamente esses elementos. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao estudo ainda da barra de tarefas, porque nós temos que falar sobre esse botão chamado mostrar área de trabalho, e também temos que falar sobre o botão iniciar e o menu iniciar. Mas isso só a partir da próxima aula. Até lá, bons estudos!